Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Cines. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui quem fala é o TioSan e hoje nós vamos para mais um unboxing. Dessa vez é mais uma coisa que está começando aqui no canal que eu espero muito. Eu espero muito que dê certo e que vocês gostem, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então hoje eu vou trazer para vocês um unboxing, um review e uma tentativa de explicação das regras básicas do jogo. Tudo isso já no mesmo vídeo. De jogos de tabuleiro. E isso foi graças a Playground Games, que me enviou meu primeiro jogo de card game... De board game. Aqui, ó, TioSan. Vamos, sai do card game, TioSan. Sai do board game. Então, tipo assim, se você quiser comprar qualquer jogo de tabuleiro, a Playground trabalha com todas as linhas de jogos nacionais e vários importados também. Então se você quiser, meu amigo, 10% de desconto é um bom desconto, não é? Para jogo de tabuleiro. Então corre lá no site da Playground, vê se tem aquele jogo de tabuleiro que você sempre quis. E utiliza o cupom TioSan, que lá você vai ganhar 10% até o dia 10 de julho, tá? Eu vou trazer aqui hoje para vocês Potion Explosion, um jogo que é distribuído pela Galápagos aqui no Brasil. Ele é um jogo que... ele é party, na minha opinião, tá? Ele é party, ele é family, porque ele tem uma regra simples e tudo mais. Eu joguei esse jogo só uma vez, mas é um jogo que eu sempre quis ter. Tô feliz aqui que a Playground me mandou ele. E eu vou explicar para vocês, basicamente, qual que é a utilidade disso. Jogo de tabuleiro, TioSan. Eu manjo, hein? Tipo, já joguei War, já joguei Banco Imobiliário, já joguei Detetive. Ah! O jogo da vida. Calma. Eu sei que, tipo, a sua tia, a sua avó vai pegar e vai falar Não, é só esse que eu conheço. Esses outros jogos aí, essas caixas, esses joguinhos aí do pessoal hoje. Eu não conheço isso mais, não. Mas, velho, esse jogo, ele é muito baseado no... Ele tem muita coisa que lembra aquele jogo Candy Crush do celular. E esse jogo Candy Crush, esse jogo, pra mim, é um excelente jogo pra você pegar pra jogar nas suas reuniões de família, com sua família e tudo mais. Jogar na sua própria casa com seu pai, mãe e irmão, sabe? Namorar, tudo mais. Jogar, juntar todo mundo, entendeu? Fazer uma reunião de família pra vocês se divertirem e interagirem ali. Porque o Candy Crush é um jogo popular. Você pensa que não, mas eu, por exemplo, eu tinha uma tia, tipo, eu tentei jogar Candy Crush, acho que eu cheguei na fase 30, fase 40, e a minha tia, ah, ficava reclamando assim, é, eu não consigo passar aqui da fase 735 do Candy Crush. Aí você via ela uma semana depois, é, já tô grilada, porque agora tem três dias que eu não passo da fase 840. Aí você falava, meu Deus, mas essa mulher olha pros meus videogames e fala assim, Putz, eu não manjo nada de videogame, mas do Candy Crush ela manja. E esse jogo é o Candy Crush da Real Life. Você vai poder tirar as pedrinhas, as pedrinhas vão cair, ó, ao vivo na sua frente. Você não tá acreditando? Então vamos fazer poção, vamos fazer os negócios, vamos abrir esse jogo de tabuleiro aqui, que você vai entender um pouco mais. Vamos lá! Deslacrando aqui o jovem. Essa jovem caixa. Aqui atrás vai dar pra mostrar um pouco, eu vou tentar mostrar pra vocês com a câmera, porque a câmera, eu acho que eu tenho que subir ela um pouco mais aqui, quem sabe, pra eu conseguir mostrar pra vocês um pouco de texto. Vamos ver, se eu tiver errado, eu corrijo depois, agora que eu mudei a centralização, né? Bom, tá aqui. Prepare poções mágicas e desfrute de seus efeitos. Reações em cadeia. Quando as bolinhas colidem, elas explodem. Então, tipo, aqui, ó, tá aqui. Vocês tão manjando o negócio do Candy Crush? É isso daqui, mano, o negócio do Candy Crush, ó. Essa caixinha aí, a gente vai montar ela e vai fazer. E aqui são as poções que vão tendo. Um jogo de poções de bolinha de gude para 2 a 4 aprendizes de feiticeiro. Em Posture Explosion, vocês terão de lidar com os ingredientes poderosos e instáveis, necessários para preparar poções mágicas, desencadear grandes explosões, acelera a coleta de ingredientes e tomar as poções que você finalizou permite desfrutar de seus efeitos mágicos. Você acha que consegue ser o mais inteligente da classe e receber o prêmio do aluno do ano? Será que você vai conseguir desfrutar daquela vó, daquela tia, daquele pessoal mais velho que já tá tão high level no Candy Crush? Tá aí o desafio, hein? Acho que é um bom desafio para vocês fazerem juntos. Abrindo a caixa aqui, a gente tem que montar esse rolê aqui. Ele não é tão fácil, então eu vou tirar as coisas aqui na frente de vocês. Essa daqui é a caixa onde as bolinhas vão cair. Aqui nós temos o primeiro... as primeiras poções. Cara, uma das partes mais gostosas que eu acho de tabuleiro é isso daqui, ó. É a gente destacar. Você vem aqui, vai destacar as poções todas, entendeu? Elas têm... elas são diferentes aqui as cores. Com certeza elas vão ter efeitos diferentes e tudo mais. Mas bom, isso daqui eu não vou ficar destacando na frente de vocês. Não faz muito sentido. Eu já vou voltar aqui, fazer um corte para o vídeo e mostrar para vocês tudo isso destacado. Aqui nós temos o livro de regras. Deixa eu ver se é, mas é muito difícil para mim. E não é não, porque olha aqui, ó. O livro de regras está todo em português, traduzido pela Galápagos. E sempre com uma linguagem muito boa, sabe? É sempre com uma linguagem muito fácil. Aqui está um semi-tutorial aqui de como montar a caixa. No comecinho. Está aqui, ó. Que você é experiência única, faça você mesmo. Que é eu montando a caixa, explicando todo o tutorial. Então, é isso daqui que eu vou fazer em off no vídeo, né? Obviamente, para eu mostrar para vocês. E aqui, temos aqui mais poções, mais poções, tudo bem. Isso daqui são mais coisas da caixa em si, de montar a caixinha de descer as bolinhas. Isso daqui é a prateleira do jogador. Todo jogador fica com uma partezinha dessa daqui, ó. Deixa eu destacar para mostrar para vocês. Isso daqui é a mesa de trabalho de cada um dos jogadores. Aqui você pode trabalhar sempre com duas poções e aqui umas bolinhas que ficam na reserva. Basicamente é isso. Eu já estou vendo que vai ser difícil focar nesse jogo de tabuleiro aqui. Mas a gente vai mostrando. Veio quatro porque dá para jogar com quatro pessoas. Fora isso daqui, a gente tem o quê, tio Sam? O quê? Cara, eu estou com medo de puxar isso aqui e cair bolinha para todo lugar do quarto. Nós temos as bolinhas, que é o que vai fazer a baita de explosão aí e tudo mais. Olha só as nossas bolinhas. É isso daqui que vai bater uma na outra, vai explodir, vai ter a coloração e tudo mais. Então, está aqui nossas bolinhas. Vou deixar aqui. Agora eu vou fazer aquele cortezinho rapidão para a gente... Cara, a caixinha é muito bonita, hein? Putz, isso aqui até aqui dentro está ali plotado o Potion Explosion para você guardar e tudo mais. Eu vou destacar tudo e eu volto aqui para dar uma explicação para vocês de como pelo menos começa o jogo e como ele funciona. Bom, galera, vamos lá. Terminei de montar a nossa basezinha aqui. Vamos para a nossa bola de good. A pessoal da Galápagos parece que se preocupa porque facilmente você talvez já estava aí se perguntando de Ah, e se eu perder umas bolinhas? Bom, eles mandam aqui duas extras de cada cor. Duas vermelhas, duas amarelas, duas azuis, duas pretas. Elas têm nome, tá? Tipo, lágrimas de unicórnio, blá blá blá. E aqui, galera, tem uma mágica que é o seguinte. Se você jogar essas bolinhas aqui na parte de cima, eu queria mostrar isso para vocês porque é muito mágico. Elas vão caindo automaticamente. Olha só. E tipo, cara, isso daí é um lance de papelão, cara, que eu fiz. Aí aqui você pega e empurra para o lado. Sempre para o lado, a regra do jogo fala. Então você empurra para o lado aqui, ó. Aqui não coube, aqui não coube. Pronto. Está extremamente lotado. Temos o nosso King de Crunch armado. Caiu aí, tá feito. Beleza? Como que esse jogo funciona? Essa daqui é a sua mesa de trabalho, certo? Eu não vou conseguir mostrar isso daqui para vocês. Mas, ó. Você pode escolher até duas poções. As poções vão ficar assim, ó, na sua mesa. Mais ou menos de uma forma bonitinha. Entendeu? Vai ficar assim. Bom, eu vou tentar montar isso daqui para vocês lado a lado. Vamos ver se eu consigo dividir a câmera entre isso e isso. Pronto. Está aqui a minha mesa, certo? Lembrando que o que você tem que saber dessa poção é... Essa poção... Essa poção, ela dá quatro. Essa poção, ela dá três. Geralmente, essa poção é de acordo com a dificuldade dela para se fazer. Essas duas poções são muito fáceis. Porque elas precisam de duas da cor vermelha, duas da azul. Ou duas da preta, duas da amarela. Tá bom? Então, basicamente, você foi lá e deu um pique nessa poção. Que isso daí vai estar lá no seu jogo de regras e tudo mais. Vai te explicar que vai ter essas pilhas de poção. Você vai pegar isso randomicamente e tudo mais. E tem as iniciais. Por acaso, são essas aqui com estrelinha. Eu acabei dando sorte e peguei duas aqui que seriam opções de poções de inicial. Outra coisa que você precisa saber é que aqui fala o tipo dela. E aqui fala o tipo dessa. Essas duas poções, elas são diferentes. Elas vão ter um efeito que eu explico para vocês isso já já. Agora eu vou tentar mostrar para vocês a dinâmica do jogo em si. Você tem aqui a sua mesa de trabalho. E aqui você tem um lugar de reserva. Você tem três bolinhas como reserva, tá bom? Como se sobrasse das suas poções. Então aqui, você coloca uma poção aqui. Uma poção aqui. Nesse momento, eu estou trabalhando nessas duas e tenho essas opções. O que acontece aqui com o jogo, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu vou ter que virar a câmera bem para mostrar para vocês isso funcionando. Vamos lá. Deixa eu descer um pouco mais. Mas é, basicamente o jogo é, você pode pegar uma bolinha dessa por turno. Quando você pega uma bolinha dessa, as outras vão cair, porque elas estão em uma rampa. E a bolinha que bater, você sempre pega todas as bolinhas dessa cor que bater, se você fizer uma combinação. Por exemplo, tio Sam. Aqui eu tenho uma jogada muito boa, muito boa para ensinar para vocês. Se eu pegar essa bolinha azul, eu posso pegá-la. Ela vai vir para a minha mão. Quando eu tirar essa bolinha azul, automaticamente as vermelhas vão cair e vão bater. Elas também vão gerar uma explosão. Então, essas vermelhas que explodirem, todas vêm para a minha mão. E, por sinal, aqui nós temos uma amarelinha e uma amarelinha. Então, depois, elas também vão se chocar. E essas também que explodirem vão para a minha mão. Vai dar um exemplo bem bom do jogo. Vamos lá. Atirei. Pou. Explodiu. Então, esse daqui vem para a minha mão. As vermelhas que explodiram. E agora vai rolar uma explosão da amarela também. Pou. A amarela bateu com a amarela. E ela também vem para a minha mão. Bom, basicamente é isso. Essas outras ficam. Esse daqui foi o meu loot do turno. Eu consegui isso daqui. O que eu vou fazer com isso? Eu vou vir aqui no minha mesa de trabalho. Eu tenho uma poção que precisa de duas bolinhas amarelas. Já vou colocar aqui. Eu tenho uma poção que precisa de duas bolinhas vermelhas. Ela precisa de uma azul. E me sobrou uma vermelha. O que eu vou fazer com ela? Eu vou perder? Não. Eu vou colocar aqui na minha área de reserva. Então, pronto. Sobrou basicamente o meu turno. Acabou. E foi isso que eu fiz. Os oponentes vão jogar e tudo mais. Tem regrinhas do jogo como... Ajudinha do professor. O que é ajudinha do professor? No final do jogo você vai receber menos dois pontos por ter usado ela. Mas, o que está acontecendo aqui... Vamos ver uma situação. É tipo... Cara, essa azul aqui, ó. Essa... Essa azul? Essa azul está, tipo, dificultando... Vamos supor que ela estava dificultando algum combo meu. Isso não está acontecendo aqui no momento, tá? Mas essa vermelha aqui está dificultando um combo meu. Vou explicar por quê. Eu uso a ajudinha do professor. Eu removo essa vermelha. Removi. Pou. Então, no final do jogo eu vou ter dois pontos a menos. Mas agora eu vou iniciar a minha jogada. E aí eu vou fazer a mesma jogada de sempre. Vou vir aqui e tirei a amarela. Pou. Explodiu as amarelas. Eu posso pegar todas as amarelas. Vem pra minha mão. E agora acabou de gerar uma explosão da preta com a preta. Então eu posso pegar essas duas pretas. E elas também vêm pra minha mão. O que vai acontecer aqui? Eu infelizmente não completei a minha outra poção. Mas sobraram várias aqui. Agora eu tenho que escolher qual que eu vou deixar como sobra. Porque olha só o espaço que eu tenho. E com isso você vai ter várias poções reveladas na mesa. E aí você vai olhar e vai falar. Poxa, tem uma ali que precisa de várias amarelas. Porque a gente pegou uma poção fácil. Mas eu vou dar exemplo pra vocês aqui. Essa poção precisaria de quatro vermelhas e duas amarelas. A gente tem poções maiores, entendeu? Aqui ó, quatro pretas e duas azuis. A gente tem poções que pedem três cores diferentes. Uma azul, duas amarelas, quatro vermelhas. Então essa parte sua aqui do laboratório que você pode guardar. Você tem que fazê-la um pouco estrategicamente. Vamos supor que ali vai ter uma mesa que vai ter muitas coisas amarelas. Então eu já vou segurar as bolinhas amarelas. E essas que ficaram na minha mão, Tio Sam, o que eu faço? Você devolve elas aqui. Randomicamente deixa elas caírem. Caiu ali, a gente tem que empurrar pro lado. Empurrar pro lado e pronto. É assim que funciona o jogo. Sempre deixando um refil pro próximo jogador. Tio Sam, você não completou uma poção? Completei. Tiraria aqui as bolinhas. Devolveria também pro jogo. Empurraria pro lado. Empurraria pro lado. Elas tem que caírem. Pronto. Essa poção agora é minha. Ela vale quatro pontos. E eu guardo ela virada desse lado, tá bom? O jogo tem algumas regras que falam que se você fizer três poções do mesmo tipo, você ganha uma pontuação. E se você fizer cinco poções diferentes, você também ganha uma pontuação extra desse valor dela aqui. Então basicamente o jogo tem aquela regra de sempre, de quem faz mais pontos ganha. E você vai poder fazer isso. As poções tem efeitos. Então esses efeitos podem ser usados a qualquer momento. Quando você usa o efeito de uma poção, ela vira pra sempre. Você não pode usar, se você tiver dez poções, você não pode usar beber todas elas. Você só pode usar cada tipo de poção uma vez no jogo. Uma delas é de você reutilizar qualquer outra poção sua. É um dos efeitos. Vou pegar agora o manual pra tentar explicar um pouco mais pra vocês de como funcionam as táticas desse jogo. Vamos lá. Manual na mão. Olha só o que que acontece. Logo na parte de trás aqui explica. E o jogo, ele trabalha com oito tipos de poção e ele fala pra você logo de cara excluir duas. A cada jogo você vai jogar com apenas seis, tá? Pra não complicar. Vamos lá. Essa daqui mesmo que eu completei é o... Filtro de Lava Mancia. Devolva até cinco ingredientes de uma cor da mesma faixa do dispensador para o tanque, sem desencadear nenhuma explosão. Então, por exemplo... Ah, na verdade a que eu fiz não foi essa, tá? O filtro de Lava Mancia, tio Sam, a corda foi essa daqui, ó. Areias do Tempo. Ative mais uma vez o efeito de uma poção que você já tem usado. Tá vendo? Poderia usar ali mais uma vez. Vou olhar de cima. Poção da aleatória prismática. Você pode colocar todos os ingredientes da sua reserva em qualquer buraco das suas poções. Incompletas, não importando a cor. Vamos lá. Vocês estão vendo essa poção minha aqui? Ela precisa de uma azul, correto? Então eu fui lá e bebi uma dessa daí do arco-íris. Que aqui em cima da mesa não tem nenhuma pra eu mostrar pra vocês e ilustrar pra vocês. Mas eu fui lá e bebi uma poção dessa do arco-íris. Eu vou poder vir aqui da minha reserva, onde eu tenho pedrinhas amarelas. Eu posso pegar uma pedrinha amarela e usar ela pra completar a minha azul. Porque eu bebi o efeito, entendeu? Eu tô fazendo esse efeito. E aí eu posso completar essa poção, mesmo que a regra básica fale que eu não possa. Eu completo porque eu bebi a outra e nessa rodada as minhas bolinhas são rainbow. Elas valem como todas as cores. E pronto. As poções eu posso usar quantas por turno? Quantas você quiser. Todos os regulamentos dela estão aqui, tá? Eu vou ler mais uma pra ver se fica um pouco mais fácil. Deste lado abissal, pegue até um ingrediente de cada cor da linha inferior. Tá vendo que tem essa linha aqui, ó, básica? Das faixas do dispensador. Você só pode pegar o ingrediente de cada faixa. Vamos lá. Se eu bebi essa roxinha, que é essa daqui, ó. Olha só. O símbolo dela vai ajudando você a lembrar. Com o tempo você pega rápido. Olha, tem a linha e a corzinha. Um de cada cor. Tá vendo a linha aqui embaixo? Esse daqui é o fim da linha que eles estão falando. E olha só, que mágico. Nesse momento nós temos uma bolinha azul, uma vermelha, uma amarela, uma preta e uma vermelha de novo. Tá falando que eu posso pegar uma de cada cor, certo? Então eu posso vir aqui pegar essa azul, eu posso vir aqui pegar a amarela, posso vir aqui pegar a preta. Fora a minha jogada, tá? Eu ainda vou fazer a minha jogada do turno de fazer as coisas. E a vermelha eu decido qual dos dois lados, taticamente, é melhor pra mim. Eu acho que essa daqui não rola, porque essa daqui tá mais interessante. Porque esse daqui, ó, se tivesse mais uma pedrinha amarela aqui, ó. Tipo, deixa eu tirar essa azul aqui e tentar roubar. Vai, vamos ver se o jogo me deixa roubar. Cara, aqui, ó, a gente faria um master combo, se ainda ficou alguma dúvida. Mas, Chilson, e aí? E as bolinhas que você pegou usando o negócio? Tá aqui na minha mão, tá aqui o meu laboratório. Eu faço e completo o que for preciso, entendeu? Eu vou simplesmente seguindo o meu jogo, completando as minhas poções. E todo mundo, todo turno, você vai ver que o saudável é você completar uma poção por turno. Se você estiver demorando dois turnos e não completando nenhuma poção, provavelmente você tá jogando muito errado. O jogo é de você ter essa leve visão do Candy Crush e tentar fazer combos como esse daqui, ó. Que se você não viu ainda no vídeo, nós vamos combar de uma forma muito extrema. Eu tirei a amarelinha, explode as amarelas. Peguei as amarelas. Quando eu pego a amarela, as pretas batem. Então elas estão explodindo também. Quando eu removo as pretas, a azul bate. Então eu tô removendo as azuis também. Quando eu tirar as azuis, as vermelhas também vão combar ali. Então eu também tô pegando. Opa! Basicamente é isso. Então eu teria todas essas pedras. Dificilmente eu não completaria nenhuma poção, entendeu? O jogo é muito gostoso, cara. Tipo, todo mundo gosta de ver as pedrinhas batendo. O jeito que ela cai aqui, entendeu? As formas como você vai jogando e tudo mais. Eu acho que é um jogo super recomendado pra família. Ele é muito fácil. Eu não recomendo ele pra jogadores de board game hardcore. Porque ele com certeza tem um efeito sorte relevante, entendeu? Por mais que você tenha essa visão aqui. Basicamente pode vir um turno muito melhor das bolinhas. Pode vir um turno que você praticamente não tem combo nenhum. Vai ter que pegar uma bolinha só. E se eu olhar pro mapa, deixa eu sair aqui, essa caixa. E não tem nenhum combo. Você sempre pode pegar uma pedrinha. Vamos supor que eu peguei aqui... Aqui não vai explodir, por exemplo. Pega essa azul. Se eu tirar essa azul, nada explode. Eu simplesmente pego essa azul. Esse foi o loot do meu turno. Peguei. Nada explodiu. Pode ser que você tenha vários turnos ruins desse de forma consecutiva. O que vai dar um ar um pouco de sorte pro jogo e tudo mais. Com certeza pode ser que deixe alguns jogadores mais hardcore e infelizes. Mas o lance da bolinha. O jogo ser extremamente fácil. Ele é muito convidativo pra várias pessoas aí que são novas, entendeu? É um bom jogo pra se iniciar nesses board games. Que não seja dessa fase clichê aí, né? Nossa, mundial. Banco imobiliário, war. Essas coisas que eu já falei no começo do jogo. Do unboxing. Então, basicamente, eu acho que é um ótimo jogo pra você jogar com a sua família. Pra você jogar com seus amigos. Recomendo. Porém, para os mais, assim, experientes. Eu acho que você não vai se divertir tanto com ele. Porque ele é um pouco bobo, sim. Mas ele é aquele bobo que, pela familiaridade ali do Candy Crush, você consegue introduzir e despertar interesse de outras pessoas. O mais difícil é você chegar numa festa ali, num rolê, pegar e armar o seu board game todo. E as pessoas perguntam, ah, não, não sei se eu tô afim de aprender esse negócio. Ficou meia hora pra arrumar. Vai ficar 40 minutos pra explicar. E aí eu não entendi. E aí você vê que o jogo começa a desencadear lá pro segundo, terceiro turno. E se for de muitas pessoas do jogo, vai ter uma ou duas pessoas do grupo que vai estar no quinto turno tentando aprender a regra básica ainda. Isso pode estar desbalanceando. Esse jogo não. Ele é simples. E ele vai causar um bom entretenimento aí pra você e pros seus amigos. Então, no fim das contas, eu recomendo muito ele. Eu acho ele um jogo muito legal, tá? Compre o Potion Explosion que eu acho que você vai se divertir. Espero que você tenha entendido mais ou menos como o jogo funciona. Qual que é a ideia dele. O objetivo dele, no fim das contas, é fazer mais pontos. Você vai completando poções por turno. Você pode beber essas poções. Se você fizer focar em fazer poções iguais, você vai pontuar mais no final do jogo. Se você focar em fazer muitas poções diferentes, você vai ganhar também mais pontos pro final do jogo. E o jogo acaba quando as poções simplesmente acabam da mesa. Então, todas elas têm que serem feitas. Então, você não pode deixar ninguém se distanciar tanto. Tomar um pouco de controle ali do tabuleiro. Não deixar a pessoa pegar a bolinha certa. Não deixar... Porque a mesa é igual pra todo mundo. Então, se eu tiro aqui, a próxima jogada vai ser muito boa pro meu oponente. Tem que tomar um pouco de controle com isso, tá bom? Galera, 10% de desconto nesse jogo, na Playground. Não esquece de digitar o código TILSAN. Espero muito que vocês tenham gostado. Se eu enrolei alguma coisa, se eu não falei de uma forma tão boa... Eu sei que tem canal especializado já em board game e tudo mais. Esse é o meu debut aqui, nesse meio. Mas eu tô super aberto pra feedbacks, tá bom? De vocês falarem e tudo mais da forma que eu tô falando. Se não foi tão fácil de vocês entenderem e tudo mais. Espero que vocês optem por mais vídeos de board game. Que a recepção desse vídeo seja muito positiva. Porque é algo que eu gosto muito de coração mesmo. Eu ficaria muito feliz de ser um conteúdo aqui do canal mais frequente, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a própria Galápagos ou o pessoal que distribui o jogo, a Playground, também tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofistos Brothers. Pra encerrar, não esquece de deixar o like nesse vídeo. E comenta aí, caso ficou alguma dúvida, tá bom? Valeu demais! Woo! Tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso?